E aí a gente foi, com a cara e com a coragem, pedir dinheiro emprestado pra investir num projeto que eu alucinava que o que? Ia dar certo. Exatamente isso, assim, vai dar certo. Por quê? Porque quando eu entro pra fazer alguma coisa, eu sei que pode dar errado, óbvio que eu sei que pode dar errado, né? Eu não sou louca de falar, hum, não. Mas eu sei também que se eu fizer, se eu entrar em ação com a minha melhor versão, sem eu me sabotar, com o método certo, e eu fui em busca de aprender o método, né? Vai dar certo. Entende? Não tem a possibilidade de dar errado. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, mas e se der errado? Não, não vai dar errado. Então é essa confiança interna que a gente tem que buscar. Eu fui, e ó, eu ouvi muito não, hein? Muito não. A gente fez uma lista, foram o quê? Uns 20 nãos, né? Aí eu falei, bom, esquece, né? Tipo, não vai dar. Aí, um dia à noite, me deu um insight, assim, eu falei, caraca, essa pessoa. Júnior manda uma mensagem pra essa pessoa que amanhã a gente vai, é a nossa última chance. E eu disse pra Deus, assim, né? Eu não sei no que você acredita, cada um escolhe acreditar no que quiser, mas enfim. Eu falei, ó, senhor, eu preciso, é... Eu preciso, se for da sua vontade, vai dar certo. E eu fui. E essa pessoa me emprestou o dinheiro, sem nenhum contrato assinado. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, pra você também superar o desafio, você vai ter que enfiar o rabo entre as pernas e pedir ajuda. Eu não sei qual é a ajuda, né? A minha ajuda era uma ajuda financeira. Mas às vezes, você vai ter que pedir ajuda. E pra você fazer o seu sonho acontecer, ou às vezes a ajuda, ela vem de você mesmo, de trazer essa força interna pra você continuar. E se hoje você não tá conseguindo trazer essa força interna, é porque a sua voz sabotadora tá muito alta. E se você não tá conseguindo fazer essa força internação. E se você não tá conseguindo fazer essa força internação. E se você não tá conseguindo fazer essa força internação. E se você não tá conseguindo fazer essa força internação. E se você não tá conseguindo fazer essa força internação. E se você não tá conseguindo fazer essa força internação.